E aí galera, beleza? Estamos aqui com o nosso amigo aqui Olha aqui Fred Participação aqui do nosso amigo Fred É muito peixe pro canal Cadê o peixe Fred? Aí ó, olha como é que vem Aí Ah moleque Hoje eu tô com camarão vivo Ah É bom? Olha a graçainha Participação especial no canal do pescador maluco Aí galera Aí ó Toda hora tem Eu enjoei de pegar isso aqui E fora o que deu Wagner levou Pescador maluco Rodolfo também levou Fernando também tá levando Toda hora tem Eu não vou levar nenhum, vou dar tudo pra eles Valeu, tudo no camarão vivo Muito peixe pro canal Um abraço galera Isso aqui é direto Muita coisa Nossa Isso aqui a gente pega toda hora Toda hora pega isso aqui É muito E aí ae Tchau.